Isso aqui é, eu considero o maior sinal que não é usado na neurotóxina, porque se um dia tu for numa lavoura, a céu aberto, não tiver uma folhinha comida, tu tira uma foto e me mostra, porque tem alguma coisinha. Tem algumas ervas, chá de bolo, tem lá de cibreira, artelã, banheiro. Como é que são, o que você falou que vocês usam aqui é o que? Você falou que vocês usam só o que? É óleo de? Óleo de neem, que é um extrato de neem, é um extrato vegetal. Então se vocês olharem aqui, olha, é aqui que eu estou falando, eu estava falando para vocês, olha, que começa novinha lá e vem vindo mais envolvido para cá. Olha que amor, ficou uns pedacinhos. O pessoal fazendo uma, do Greenpeace dando uma olhada aqui no parque. Como é que vocês transferem as plantas? As mudas são feitas naquela estufa, quando elas atingem um tamanho um pouco maior de manejar, é transplantado para cá. E aqui a produção é toda para consumo para os funcionários, né? Os funcionários no refeitório lá, alguma coisa às vezes, ah, pô, leva uma alface, alguma coisa assim, leva. O objetivo principal é o refeitório. Eu sei que aqui também, olha, mostra aqui, olha. Um agriento, ele pode esquinar, a gente tem alguma coisa legal, a gente tem uma alface de 20 pessoas dentro. As empresas contratadas, elas não mostram aqui. Da obra, eles tem um canteiro de obras próprio deles, aqui são as pessoas da Ilha Knorr, da Vogue e da Ilha Knorr. O que é isso, cara? Super Samba? Fala aqui, Super Samba! Que era um banhado, não, mas era uma bachada, assim, que era aquele só torrão, sabe? E que a primeira chuva que dava, não dava pra plantar nada. Então a gente deu uma coberta, cobriu um pouco com terra e tá começando a fazer plantio de milho e melancia, melão. Olha um lagarto, velho. Ah, foi esse bicho, velho! Tem acerola, se você quiser me provar uma acerola ali. Opa, acerola é bom. Fiquem à vontade. Ah, ele não gosta. Ele é muito lindo.